Queridos, a impossibilidade, ela nos traz frustração. Sabe quando você se sente incapacitado? Tem gente que tá assim. Incapacitado, você tá incapacitado. Tu tá olhando e tá dizendo assim, Deus, eu tô me sentindo de mãos atadas. Eu tô me sentindo de... Como se eu tivesse amarrado numa cadeira. Eu não posso fazer nada. Eu não posso resolver nada. Eu tenho que esperar. Eu tenho que sentar e aguardar. Eu não tenho recurso suficiente. Eu não tenho força suficiente. Eu não tenho... Deus, eu tô me sentindo incapacitado. E esse sentimento nos traz uma frustração tão grande, queridos. Tão grande que a gente acaba se... Se tomando uma postura de derrotado. Quando a gente tá diante de um impossível, a gente acaba tomando postura de derrotado. Porque pra gente é muito frustrante. Talvez tem pessoas que já disse isso pra Deus. E disse, Deus, esta situação tá me destruindo. Deus, essa incapacidade, essa impotência. Essa falta de recurso. Essa falta de possibilidade. Tá me matando. E Deus tá dizendo pra você, Vá dar blasfônia e canta permitir você não conseguir fazer nada dentro desta situação. Porque eu é quem vou fazer. Sou eu quem vou operar o milagre. Sou eu quem vou colocar na tua mão. E vai ter gente perguntando como é que aconteceu. Te prepara que tu vai dar testemunho. Vai ter gente perguntando como é que você alcançou isso. Como é que você conseguiu isso. Como é que a tua casa ficou assim. Como é que o teu filho ficou desta maneira. Como é que essa mudança chegou na tua história. E tu vai abrir a tua boca e vai dizer, Jesus entrou no meu cenário. Jesus entrou no meu tanque de Betesda. Jesus entrou no lugar onde não era agradável. Jesus entrou no meio do meu casamento quebrado. Jesus entrou no meio da minha vida financeira fracassada. Jesus entrou no meio da minha situação miserável. Ele entrou. Eu estava de um jeito que só mesmo um milagre para me levantar. Mas Jesus entrou. Ele entrou e ele operou o impossível na minha história. Ele operou o impossível na minha casa. E hoje eu dou testemunho. Deus está dizendo para você. Você ainda vai dar testemunho. Porque Jesus está entrando no teu cenário. Você ainda vai dar testemunho. Porque Jesus está entrando aí nessa situação. Você ainda vai dar testemunho. Porque Jesus está transformando essa história de uma maneira tremenda.